O cineasta norte-americano Francis Ford Coppola esteve hoje aqui na capital. Ele está no Brasil para a estreia do filme Megalópolis, que foi inspirado em Curitiba. O dia de Francis Ford Coppola em Curitiba começou com uma masterclass no Teatro Guaíra, voltada para estudantes de cinema. O diretor também andou pela cidade e tirou a clássica foto em um tubo de ônibus. No início da tarde, Coppola foi recebido no Palácio Iguaçu, onde recebeu a Ordem do Pinheiro, a mais alta honraria do Estado. Diretor de O Poderoso Chefão e Apocalipse Now, o cineasta americano voltou a Curitiba para divulgar seu novo filme, Megalópolis. A primeira vez que Coppola esteve em Curitiba foi em 2003. A visita durou três semanas e teve um encontro marcante com o arquiteto Jaime Lerner. Foi esta visita que inspirou o diretor para o filme Megalópolis. O que ele citou foi o seguinte, que mudou muito. A cordialidade continua a mesma, o povo continua a mesma, mas a cidade se transformou e hoje é uma das mais belas cidades que ele visita no mundo inteiro. Em entrevista à imprensa, o cineasta americano de 85 anos falou sobre os elementos de Curitiba que estão presentes em sua nova obra. E outra coisa que eu vi no trabalho de Jaime Lerner em Curitiba é que mesmo que o problema pareça intransponível, como você faz uma favela classificar seu lixo quando eles estão basicamente lutando para ter energia elétrica e uma vida normal? Não há problema que a criatividade humana não possa resolver. O que ele fez com as soluções que ele trouxe para o lixo, por exemplo. Então, eu acho que o trabalho que foi feito em Curitiba é um farol de luz e nos diz que não há nada que não possamos resolver com a nossa inteligência. Durante o encontro, também foi apresentada ao diretor a PR Film Commission, uma iniciativa do governo do estado para estimular a produção audiovisual no Paraná. A gente já conseguiu ajudar, apoiar diretamente mais de 50 produções, entre curtas, longas, documentários, séries, reality show, festivais de cinema, por todo o estado.